Olá meus amigos, sou o Terente Carana Bruno, estou aqui hoje com meu amigo Lucimai na nossa playlist de IPSC e nos nossos vídeos toda hora a gente fala, não, tal categoria, tal divisão, queria que você falasse para os nossos seguidores como que você entende tanto, o que você fez para entender tanto do regulamento do IPSC que para o competidor isso é importante, o que você fez? Eu fiz curso de árbitro exatamente para conhecer um pouco mais das regras do nosso esporte Mas o cara é tão dedicado ao assunto, você fez um curso de árbitro Fiz um curso de árbitro, mas não atuo como árbitro, exatamente eu fiz para conhecer mais ainda o regulamento Eu sou um grande estudioso do nosso regulamento, inclusive nos meus cursos de tiro eu sempre deixo uma parte do tempo lá do nosso curso exatamente para ele falar dos principais tópicos do nosso regulamento Eu acho que é importante que todo atleta de qualquer modalidade esportiva conheça as regras do seu esporte Então o nosso, as regras são muito exigentes É uma regra padronizada, o que se usa aqui no Brasil se usa no mundo todo Em todos os continentes Que estão praticando o IPSC Exatamente, então é uma regra, é um livro de regra, inclusive as regras estão lá no site da nossa entidade maior que é a IPSC www.ipsc.org Está lá o regulamento do nosso esporte, a versão oficial é em inglês Nós, no site também da nossa Confederação Brasileira de Tiro Prático Também consta lá o regulamento já traduzido para o português, mas não é a versão oficial E sim aquela que está lá no site da IPSC, que é a versão oficial que está na língua inglesa Mas é importante, você perguntou como é que, eu sei de tantos detalhes aí das regras do nosso esporte Exatamente para quê? Para não ser surpreendido Isso já te ajudou em algumas situações Em várias situações, porque se o atleta, às vezes o árbitro, aconteceu uma determinada situação na pista Se o árbitro não conhece o regulamento bem e quer imputar para você uma determinada decisão Aí se você conhece o regulamento, fala, opa, peraí, dá licença Pega o seu regulamento e fala, tá aqui, ó, meu regulamento me ampara Então, você se equivocou, senhor árbitro Então, para o atleta, aí se o atleta não conhece a regra O árbitro definiu de forma ali, não muito correta Não, e ser árbitro é algo muito difícil O cara está ali no sol, o dia inteiro escalizando e tem gente olhando Então, às vezes, é uma atividade difícil Sim Às vezes, você até ajuda o árbitro, às vezes Exatamente Então, pelo conhecimento que a gente tem do regulamento A gente, às vezes, não é prejudicado na pista Porque você vai invocar o artigo lá do regulamento que vai te amparar Aí o RO, quer dizer, o árbitro, o range officer, vai até voltar atrás Fala, não, você tem razão, está aqui o regulamento, eu me equivoquei Então, é importantíssimo que o atleta Se você não souber, como é que você vai É, passou batido É, você vai ter que confrontar tecnicamente o árbitro Você tem que entender Tem que entender Então, é importante que o atleta conheça as regras do esporte E, de preferência, que faça um curso de árbitro, né De arbitragem, de RO, de range officer, né Eu fiz isso, não para arbitrar, mas para conhecer ainda mais as regras do esporte E quais são as divisões do IPSC? São várias Categorias, divisões? São divisões Divisões são os tipos de armas Os tipos de armas são consideradas as divisões As categorias, as faixas etárias Lades, juniors e senior, super senior São as categorias dentro das divisões Então, por arma, eu tenho divisão por idade? Tenho divisão por idade Então, a minha divisão é standard Então, tem a divisão standard, o overall Que compete em todas as faixas etárias Tem a divisão junior O que é standard? O que é uma divisão standard? Categoria standard? É, divisão Uma divisão standard? O que essa arma tem que se deve chamar standard? Na divisão standard, o atleta compra a arma na loja Ele pode fazer algumas modificações Não muitas Por exemplo, colocando um apoio de dedo Tambor rest Já mostramos no outro vídeo Então, o atleta pode utilizar esse apoio de dedo aqui Que chama tambor rest O apoio de dedo Pode colocar essa lixa aqui no caso da standard A lixa aqui no ferrouro Funilzinho O funil O atleta pode colocar um funil Olha, se vocês não sabem o que é isso O card é esse aqui Lá de cá, né? Tem um card aqui É só você clicar E você vai lá ver o vídeo E outro detalhe importante Essa arma na divisão Na minha divisão standard Ela com o carregador inserido Com o cão armado E a trava acionada Tem que ser colocada dentro de uma caixa E quando dentro da caixa Aí o árbitro vai destravar Vai acionar a tecla do gatilho E o cão tem que disparar Dentro dessa caixa Da standard E tem que ter uma tampa também Para tampar aqui Porque às vezes Sapor de dedo atrapalha A arma caber na caixa Na altura E... Standard Aí dentro da standard Eu tenho as... As categorias Que é a idade Tem idade Tem o júnior, né? Que é a idade A faixa etária do júnior Tem das damas Das leites, né? E tem o sênior Que é até... A partir dos 50 anos Até os 50 anos é o overall O atleta compete no overall A partir dos 50 anos O atleta está na categoria sênior E a partir dos 60, do 60, do 60, ele está na categoria super sênior No caso... No super sênior E aí ele vai lá e ganha de todo mundo Que é a contagem de ponto do overall Não, ele é o 60 e tanto anos Nos vovôzinhos Vai lá e... Ganha de todo mundo De vez em quando acontece Ah... Outra... É... Tem standard Open Divisão Open A Open Aberta, né, gente? Vale tudo Vale tudo É a Open O atleta A arma da Open Ela tem aqui na frente um compensador O cano é furado Tem uns furos na... Os eventos para poder soprar o gás Tem furos para cima e nas laterais E tem alguns modelos também Até que tem também furos para baixo Exatamente porque a arma fica equilibrada Na hora dos disparos A arma não mexe Ela só vibra ligeiramente para trás um pouquinho Não sobe Então... É extremamente... O recuo É extremamente controlável na mão do atleta Então... E ela tem o... Tem o que? A Luizia aqui, né? A ProPoint, né? Então... E tem o carregador gigantesco O atleta usa o carregador com munição Com 32 munições Então tem carregador com capacidade de 32 munições Então ela fica bem gigantesca Sobrando carregador E é permitido pela regra Aí ela é grandona para frente Por causa do compensador Grandona para cima Por causa do optrônico Isso Grandona para baixo Por causa do carregador É uma lapa, cara É um... E é considerada a divisão Mais cara do esporte Porque o equipamento é muito mais caro Então... É uma divisão chamada Open, né? A velocidade dos disparos é maior Por causa do gatilho que eles usam Do compensador de gato Isso Até o calibre Geralmente é 38 Super 38 Super Agora... Ultimamente agora o pessoal está optando Em utilizar o calibre 9 litros Que tem um reenquadramento mais rápido Do 40 Claro Que o recuo é bem menos Ainda mais que tem todo esse recurso Para que a arma não tenha recuo Fica muito mais fácil do atleta segurar o recuo da arma na mão Em relação aos equipamentos da Open? Pode-se colocar em qualquer parte Não precisa respeitar essa posição aqui Da crista do oscilico Pode ser em qualquer posição Carregadores de arma Pode estar em qualquer lugar aqui à frente Da crista do oscilico Nessa divisão Open Qual que... Outras divisões? Tem o revólver Revólver também Qualquer posição que quiser colocar a arma E os jet loaders, né? E o revólver Hoje o pessoal está usando muito o calibre 9 litros hoje Pro revólver? Pro revólver No fator menor É mesmo? É Porque tem mais munições, né? Então... É a munição com aro? É 9 litros 9 litros, exatamente Então hoje... Parece que eu não sabia Hoje é o calibre Mas está sendo mais utilizado Hoje é o 9 litros O pessoal da 45 Do revólver 45 Praticamente está em desuso Muito pouco utilizado No Brasil ainda tem algumas Mas lá fora, hoje A maioria esmagadora É o calibre 9 litros Revolta E tem outras divisões? Tem também a... A production A production É a divisão que também Tem equipamento Da crista do oscilico para trás Do oscilico para trás A arma e os porta-carregadores E a... As alterações São praticamente inexistentes Somente Pode-se colocar lixo aqui nas laterais Do grip E na frente E atrás também do grip Não pode colocar aqui no... No ferrolho, né? Não pode mexer no gatilho? Não pode mexer no gatilho Pode colocar funil? Não pode colocar funil Original E é um pouco outra coisa Detalhe O carregador Mesmo que ele tenha capacidade Acima de 15 disparos Só pode colocar 15 munições Então eu vou lá Na loja Pego a arma Põe o lixo nela E pronto Só a lixa No grip, né? Só na engonhadora Só na engonhadora Não pode Em outro lugar você não pode E... Gatilho Você só pode alterar Se for o gatilho Do próprio fabricante Respeitando as exigências As regras do esporte Eles... É... É... Pesam o gatilho Caso tenham dúvida? Pesam o gatilho A qualquer momento da competição Os organizadores da competição Podem chamar o atleta Apesar também Para conferir o equipamento Não só da... Qualquer divisão Não só da produtiva Qualquer divisão A qualquer momento A organização da prova Pode checar o equipamento E também a munição Recolher a munição do atleta Para passar no cronógrafo Então uma dúvida Eu tenho um ACZ P10 Sim Eu mantive o gatilho original da P10 Sim Só que levei no armeiro Ele poliu aquele gatilho E ele está mais leve Eu posso usá-lo? Se... Com esse polimento Se ainda atender A exigência mínima do peso do gatilho Ele pode Se não, não pode E se você fizer qualquer outra alteração Seccional, ferrulho Ou qualquer outra alteração Que seja Não pode apoio de dedo Enfim, nada Então é um... A organização do evento É muito criteriosa As regras Não é que a organização é criteriosa A regras do esporte É muito criteriosa Com relação As exigências de cada divisão A arma curta acabou Aí tem arma longa Tem arma longa também No IPCC Como é que é o nome? Tem o CCP Tem a divisão Rip, mini rifle Rip, mini rifle É Do elo metálico Na silhueta metálica Silhueta metálica É dentro do IPCC Mas esse é um pouco fora aqui Do nosso esporte Mas é dentro também do IPCC Tem silhueta metálica também Então tem muita coisa no IPCC São várias divisões Dentro do IPCC Armas longas, armas curta No caso da silhueta metálica também Então deixa eu ver se eu entendi Em suma Uma categoria Que é a open, aberta Posso fazer as modificações Que eu quiser Não tem que colocar em caixa nem nada Não precisa colocar na caixa Não precisa A standard Que é a sua Pequenas modificações E tem que ficar dentro da caixa Dentro da caixa Outra coisa standard Aproveitando Não tem peso de gatilho O peso de gatilho é livre Então é livre o peso do gatilho Entendeu Não se mede o peso do gatilho Na divisão standard Enquanto na production Mede o peso do gatilho Na production E a production Tem que pôr na caixinha também Não precisa Ela só tem que medir o carregador Ah, certo E o limite de munição também Independente da quantidade De munição original No carregador Ela só pode levar 15 munições E tem outras divisões também Que você não perguntou ainda Mas tem a PO E tem a PO L PO light Então o que é PO? Production óptica É a mesma divisão Production Só que com o trono Exatamente A mirinha ali Ótico E Mesmo peso de gatilho Mesmo quantitativo de munição Do carregador E tem a PO PO light Production óptica light O que é? É arma Com carregador inserido Não pode passar de um quilo Então geralmente As armas de plástico De polímero Que atende a essa divisão PO light E deixa eu te perguntar Uma coisa que eu lembrei aqui Não tem uma categoria light? Só no Brasil É Ótimos Ela Obrigado Brasil Obrigado Então a divisão light A IPSC Que é a Confederação Internacional de Tiro Prático Essa entidade aqui Ela Autorizou o Brasil A A implementar essa divisão Autorizar essa divisão light Para o Brasil No qual calírio? No 380 Porque o esporte No Brasil Foi uma grande dificuldade Porque até um dia desse Nós não tínhamos acesso O esporte não tinha acesso Ao calírio 9 litro Era só para os policiais federais E para as forças armadas Então já Passados alguns anos Já se liberou O calírio 9 milímetro Para o IPSC no Brasil Então hoje ainda existe A divisão light no Brasil Mas ela não é uma divisão Reconhecida Oficial mundialmente Reconhecida mundialmente Pela IPSC Tipo agora Vai ter um campeonato mundial Na Tailândia Em outubro próximo Outubro não Novembro Novembro De 25 de novembro A 5 de dezembro Deste ano E se o atleta brasileiro Compete no Brasil Na divisão production Se ele quiser Quiser uma vaga Um slot Slot a vaga Para o mundial Se ele quiser ir lá Competir Na divisão Light A inscrição dele Nem vai ser aceita Porque não é uma divisão Reconhecida pela IPSC Não é uma divisão oficial Nós tínhamos Uma imposição legal Até pouco tempo De que 380 Era o calibre máximo Que foi emitido E por causa Dessa imposição legal Criou-se Essa categoria Acabou Essa imposição legal É bem provável Que essa categoria Deve estar Essa divisão Essa divisão Deve estar Por acabar Tem alguns Que são defensores Que ela permaneça Em vigor Exatamente para ajudar Quem está iniciando O esporte Mas eu não sei Se realmente Esse argumento é valioso Uma vez que nós já temos O 9 milímetro liberado E o 9 milímetro é o que? É um calibre Que já é aceito Em várias das divisões Até em IPSC Enquanto que se a pessoa Começa no calibre 380 Ela faz investimento Vai gastar dinheiro Vai fazer investimento Ali inicial Comprando equipamento E daí a pouco Perde um tempo danado Ali treinando aquele equipamento E aí não vai ser reconhecido E daí a pouco Vai ser testível No Brasil Agora vou mudar De categoria De divisão E vou perder tudo Pois é Então isso Eu acho que já deveria começar Na divisão Production No calibre 9 milímetro Já é um calibre Reconhecido pela IPSC Pela nossa entidade máxima Que congrega O nosso esporte Que é a IPSC Que é a Confederação Internacional Tiro Prático Ótimo Nos amigos Acabou? Sobre É aí que mais Ah e nós temos A Classic também Ah Alguns nós chamamos de Classic Em português é Classic Em inglês é Classic Que é o calibre É a magrela Que o pessoal chama Só que a gente falava No calibre 45 Só que hoje Não tem só no calibre 45 Tem também no calibre 40 Calibre até 9 Tem a 5 É só sem monofilar Monofilar Exatamente E aí Porque Se atirar de monofilar 9 milímetro Eu com essa carcaça aqui De 45 sofre Sofre Mas aí A vantagem é que você pontua Mais no fator maior Que no 45 Aí no 9 milímetro O recuo menor O fator é menor Aí você vai pontuar menor também Então tem essa questão Para você ser analisando Calma que nós vamos gravar um vídeo E explicar o que você gosta Do fator Que esse do fator é complexo Então a Classic Pode ser Outros calibres Além do 45 Mas tem que ser monofilar Monofilar, exatamente Monofilar é Para ser um carregador É um carregador Com uma fileira Apenas de munição Bifilar É porque tem duas Fileiras de munição Exato Aí você vê aquele competidor Com um monte de carregador Assim, tudo fininho É o monofilar É o Classic Aquele monofilar Vai atirando E jogando fora A carreira Mais alguma? Não, são só essas Eu acho que não me esqueci Nenhuma São só essas O que é aquele Eu não sei se é uma categoria Ou uma divisão Que existem pistas Pré-determinadas No IPSC Aí você faz lá Uma pista pré-determinada E em outro país O atirador faz uma pista Determinada Parece que compara o tempo Sim Isso inclusive Para fazer o ranking mundial Do IPSC São pistas já Pré-divulgadas Pela IPSC O desenho certinho Certinho São as mesmas pistas A IPSC Acho que tem no site dela Umas 80 pistas dessas Chama CLC Pistas classificatórias IPSC CLC Ou seja Classificatórias Do IPSC Então o atleta Se montar essas pistas Inclusive o Brasil Tem as competições online A CBTP Nossa Confederação Brasileira de Rio Prático Ela tem essa competição Chamada online E tem as pistas também Da IPSC As CLC Que são as pistas classificatórias Se o atleta Competitivo aqui no Brasil Tipo lá Pista número Número 10 Número 10 da IPSC Você entra lá no livro Lá da IPSC Lá no site dela Buscou lá Pista número 10 Você pode montar lá Na sua fazenda No seu No seu Stand lá na sua fazenda Homologado bonitinho Pelas autoridades Você monta aquela pista lá Você pode treinar Você pode montar as 80 pistas Se você tivesse espaço Aí qualquer parte do mundo Que você visitar Que tiver Aquelas pistas Em execução Você pode participar Dela Você inclusive A treinou Naquelas pistas Isso é permitido Pela IPSC Agora O que não se pode Que a IPSC não permite É o que? É montar uma pista aqui E aí Uma pista oficial E essa mesma pista Ser repetida Em outro evento oficial Também da IPSC Não pode A IPSC Ela proíbe que Um campeonato Tenha pistas repetidas De outro evento Não pode E pra que que servem Essas pistas Para determinados? Exatamente Pra fazer um ranking Mundial dos atletas Ah pra ir pro mundial Você tem que Não Aí se um país Tipo o Brasil O Brasil Tem aqui um critério próprio Que é o ranking Nacional Brasileiro Do tiro prático Exatamente pra que? Pra definir os atletas Que tem ranking Pra ir pro mundial Pra formar as equipes Pra ir competir por equipe Agora Se algum país Não tem esse critério Que tem a Confederação Brasileira Pode-se usar Esse critério Do ranking mundial Da IPSC Dessas pistas Classificatórias Da CLC Mais alguma coisa Que você lembra de? Não, eu acho que Com relação às divisões Acho que eu falei de todas Categoria e idade Categoria e idade Categoria e idade Ou então Sexo, né Por exemplo Tem a lei De as damas Tem os juniors Mas assim Sobre as damas Sim Elas também Entram no overall Entram no overall Mas então É a medalha presidencial Chamada medalha presidencial Da IPSC O atleta campeão do overall Tem essa medalha E No caso você citou a lei De a dama Se ela ganhou no overall Ela vai ganhar a medalha do overall E vai ganhar outra medalha De ouro também A medalha presidencial da IPSC Por ter sido A lei de primeiro lugar Isso aí pode ser um júnior Ganhar o overall também Pode ser um júnior Ganhar o overall Pode ser um super sênior Eu já ganhei o overall no Brasil Não foi mundial Eu ganhei o overall no Brasil Na minha divisão standard Eu estou mudando as divisões Para que eles entendam o seguinte Qualquer um pode levar o overall Independente da idade Dentro da categoria Da divisão Da divisão Ficando dentro da arma Porque eles não vão pôr open Não pode Não se mistura Então na divisão standard Um super sênior lá Que tem 90 anos Acima dos 60 É super sênior Um senhorzinho lá de 90 anos Pode ganhar no overall Na divisão standard E suplantar todo mundo Ou então uma lei De ganhar também Uma dama É ganhar no overall Um júnior ganha Um júnior ganha também no overall Certo Então são pontuações Que Depois nós vamos trazer um alvo Mostrar como é que é essa pontuação Que não é tão simples Somar e dividir E ver quem vai pôr o overall Isso A gente vai falar sobre isso Amigos Vou pedir para o Lucimar Lançar o Instagram dele E dêem uma olhada lá O Lucimar tem as Ele coloca as pistas As provas dele lá E outras curiosidades Inclusive a rotina de treino dele Qual que é meu irmão? É Lucimar Underline Domingos Segue lá Entendeu? Você entendeu? Lucimar Underline Domingos Ele é tímido velho Você acha que não Ele é tímido velho E o teu jogo de cintura Desse homem aqui Meus amigos Muitíssimo obrigado a todos Se você não segue o 1911 Armas ficou aqui no YouTube Dá uma olhada Sobe a tela aí E siga o nosso canal no YouTube Que nós temos outros assuntos No nosso canal Vídeos bem divertidos E informativos aí para trás Dá uma olhada Que eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado Agradeço Obrigado Mas daqui a pouquinho Semana que vem Vão ter outro vídeo aí de IPC Vamos lá Um abraço Gostado Obrigado Gostado 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 Obrigado.